O Brasil é um país com dimensões continentais. Somos 208 milhões de pessoas. Dentre essa enorme população, mais de 90 milhões ainda não possuem acesso à internet. A maior parte da população brasileira vive nas áreas mais próximas da costa e na região sudeste do país. Essas são as regiões mais privilegiadas por infraestrutura e riqueza. Quando olhamos para o interior do país, em cidades pequenas e distantes das grandes capitais, a infraestrutura de acesso à internet é, via de regra, muito deficiente. As grandes empresas de telecomunicações não estão interessadas em montar suas redes em regiões onde há população de baixa renda. Para esses milhares de brasileiros, o acesso à internet depende da existência de pequenos provedores e de redes comunitárias. Que em muitos casos não possuem recursos adequados para oferecer um serviço de alta qualidade. No Brasil temos quatro grandes empresas de acesso à internet, que dominam a maior parte do mercado. Mas temos também cerca de 6 mil pequenos e médios provedores, que bravamente garantem o acesso à internet para uma enorme massa de brasileiros. Pequenos provedores são importantes para expandir o acesso à internet e precisam de apoio e ajuda. Muitos não têm orçamento para comprar equipamentos de rede com sistemas de monitoramento. Em regiões áridas, muitas vezes os equipamentos de rede param de funcionar devido às altas temperaturas. Em regiões de floresta, a umidade causa dano aos equipamentos. Por vezes o serviço é interrompido ou se comporta de maneira intermitente, devido à precária qualidade da rede elétrica. Para resolver esse problema, nós reunimos um grupo de voluntários do Capítulo Brasileiro e idealizamos, projetamos e construímos o InspetorNet. Um dispositivo inteligente de IoT, capaz de inspecionar a infraestrutura de rede de pequenos provedores de internet. Medindo parâmetros ambientais, como umidade, temperatura, informações da rede elétrica, como queda do fornecimento ou consumo. Associado a um sistema de coleta e processamento de informações em nuvem, os diversos dispositivos do InspetorNet conseguem dar maior visibilidade sobre as condições de infraestrutura aos administradores de rede, possibilitando uma ação imediata ou até mesmo preventiva para garantir a continuidade do serviço de internet. Recebemos contribuições de inúmeras pessoas. Engenheiros de renomados centros de pesquisa, de empresas de energia, entusiastas de hackerspaces, estudantes de computação, administradores de rede. Entramos em contato com mais de 30 provedores de rede em todas as regiões do país. De norte a sul, administradores de rede demonstraram interesse no InspetorNet. Construímos poucas unidades do dispositivo, ainda em fase de protótipo. E estamos enviando para provedores ao redor do Brasil. Iremos aperfeiçoar o dispositivo e o sistema. Esse projeto não termina aqui. Esse é só o começo e estamos decididos a continuar aprimorando o InspetorNet. Estamos usando a internet para fazer uma internet ainda melhor para todos.